O que é o Gilberto Braga? E gostaria de falar de uma palavra simples, simplicidade. Às vezes deixamos de viver coisas boas na vida porque não somos pessoas simples. E eu não digo de sermos simplores, eu digo de vivermos uma vida com simplicidade, sem complicar a vida. Pronto. E aí sim, descobri o caminho da felicidade. Rimou, né? Simplicidade com felicidade. Mas é assim mesmo. Muitas vezes nós complicamos a nossa vida, deixamos de enxergar nas coisas simples, as coisas belas que podemos viver. E essas coisas belas, mas simples, nos faz viver na simplicidade da vida. E aí não enxergamos nem complicamos aquilo tão simples que poderíamos viver com simplicidade, alegria e amor. Por isso, eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Simplicidade não significa ser pobre, ser sem pródigo. Simplicidade significa que nós não sejamos pessoas complicadas nos relacionamentos, complicadas na nossa vida conjugal, na nossa vida afetiva, na nossa vida profissional. Vamos simplificar as coisas para sim podermos alcançar a felicidade, o respeito, o amor, a compaixão, a gratidão, a misericórdia. Tudo isso vem e advém de um coração livre de mágoas e livre de rancor, livre de ódio, principalmente. Por isso, eu sou um celebrante que fala de amor com amor. E nessa mensagem, eu queria só deixar isso para você gravar no seu coração. Simplicidade rima com felicidade. Não vamos complicar mais essa vida nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão difícil de violência, de injustiças, enfim. Vamos ser felizes. Não importa o gênero, não importa o seu sexo. Não importa se você é bonito, se você é feio, se você é rico ou é pobre. Vamos descomplicar a vida. E assim, conseguimos alcançar a tão sonhada felicidade. Portanto, nessa mensagem, eu gostaria de dizer para você. Ame. Seja amado. Seja feliz. Viva com simplicidade. Humildade. Humildade que faz com que você cresça e alcance lugares altos. Portanto, nessa mensagem bem simples e pequena, eu quero dizer para você. Seja feliz com simplicidade e felicidade. Um grande beijo no teu coração. Visite a minha página no site pensador.uol.com.br Barra colecão. Barra Gil Braga. Celebrando casamento. Realizando sonhos de amor. Até a próxima. Beijo no teu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.